Música Na aula de hoje, vamos estudar números primos. Mas, antes disso, vamos relembrar o nosso conceito de divisores. Podemos dizer, então, que um número é divisor de outro quando o resto da divisão for zero. Observem aqui o conjunto dos números naturais. Então, por exemplo, vamos definir os divisores de 8. Eu vou pegar o 8 e vou dividir, então, por cada um dos números naturais. 8 dividido por zero não existe, então, 8 dividido por 1, 8 dividido por 2, 8 dividido por 3, 8 dividido por 4, 8 dividido por 5 e assim por diante. Fazendo a conta, tudo que der resto, zero, então, é divisor de 8. Neste caso, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Vejam que, nos divisores de 8, nós temos mais de dois divisores, 1, 2, 4 e 8. Portanto, podemos dizer que 8 é um número composto. Vamos, agora, definir os divisores de 7. Novamente, vamos dividir o número 7 por cada um dos números naturais. Todas as divisões que derem resto zero, então, aquele número natural será divisor de 7. Fazendo essa divisão, então, para cada um dos números naturais, encontramos que os divisores de 7 é 1 e 7. Veja aqui, temos somente dois divisores. Isso significa, então, que o 7, ele será um número primo. Números primos, então, podem ser definidos da seguinte maneira. São todos os números maiores do que um que têm exatamente dois divisores distintos. São eles, então, o número 1 e ele mesmo. Os números primos, então, eles podem ser definidos através do crivo de Eratóstenes. Vamos conhecer, então, como funciona este crivo. Acompanhem comigo. Vejam que, neste momento, estou colocando aqui na tela para vocês uma tabelinha de 1 a 100, com todos os nossos números descritos. É importante, então, que a gente saiba que o número 1, ele não é primo, porque os números primos são todos maiores do que 1. Então, vou pintar ali o número 1 de vermelho. Vamos analisar, então, agora o número 2. Estou pintando ele de amarelo. O número 2, então, é o que a gente vai analisar. Vou verificar todos os múltiplos de 2. Então, excluindo o 0 e o 2, todos os números múltiplos de 2, eu vou pintar de vermelhinho. É importante observar que todos os múltiplos de 2, eles são números pares. Então, neste momento, eu estou pintando todos os números pares que eu tenho na tabela. Ou seja, números que finalizam com 2, 4, 6, 8 ou 0. Neste momento, então, todos os números estão pintados. E agora, então, eu vou analisar o próximo número da minha tabela. O próximo número que nós temos é o 3. Vou pintar de amarelo o número 3. Agora, eu vou pegar todos os múltiplos do número 3 e vou excluir o 0 e o 3. E os demais, eu vou pintar também de vermelho, os que estão na tabela. Alguns múltiplos de 3 já estão pintados. Então, eu vou pintar somente aqueles que estão em branco. Feito isso, então, nós temos todos os múltiplos de 3 pintados na tabela. Vamos analisar agora o próximo número que eu tenho, que é o 5. Vejam que o 4 já está pintado, então, eu vou analisar o 5 que não está pintado ainda. Agora, então, eu vou pegar todos os múltiplos de 5. Então, excluindo o 0 e o 5, todos os restantes dos números múltiplos de 5 irei pintar na tabela. É importante observar que os múltiplos de 5 são todos aqueles números finalizados com o 5 ou o 0. Feito isso, então, vamos analisar o próximo número. O 6 está pintado, vamos para o próximo. Número 7. Vou pintar de amarelo. Nesse momento, vou pegar todos os múltiplos de 7. E eu vou pintar, então, de vermelho, todos os múltiplos de 7, exceto ele mesmo e o 0. Agora, observem que todos os números da nossa primeira linha, de 1 a 10, estão pintados. O que restou na tabela, então, que está em branco, é o que eu vou pintar de amarelo. Vejam que agora que nós temos todos os números pintados de amarelo, eu vou definir como números primos todos esses números que estão em amarelo na nossa tabela. É importante saber os primos, pelo menos, até o número 29, pois são os mais usados para a gente realizar a decomposição de um número. Observem, então, aqui os números primos que nós temos até o 29. Vamos fazer um exemplo. Vamos decompor o número 42. Então, nós vamos escrever o número 42 e vamos fazer uma linha na lateral dele. Agora, vamos ver. 42, eu posso dividir por 2. 42 dividido por 2, sabemos que é 21. O 21, eu não consigo dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. 21 dividido por 3, a gente sabe que é 7. O 7 não dá para dividir por 2, por 3 ou por 5, mas posso dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. No momento que encontramos o 1, acabou a nossa conta. Então, eu vou dizer que o 42 decomposto, ele é formado por uma multiplicação desses fatores primos. Então, podemos dizer que o 42 decomposto é formado por 2 vezes 3, vezes 7. Ou ainda podemos dizer que 2 vezes 3, vezes 7 é a forma fatorada do número composto 42. Vamos agora fazer um segundo exemplo. Vou colocar aqui para vocês, então, como exemplo, o número 12. Vamos fazer a decomposição do número 12. Escrevo o número e traço uma linha na sua lateral. Posso dividir o 12 por 2, que vai resultar em 6. O 6, eu posso dividir por 2, que vai resultar em 13. O 13, eu posso dividir por 3, que vai resultar em 1. Nesse momento, eu cheguei no 1, acabou a conta. Posso dizer, então, que a forma fatorada do número 12 é feita pela multiplicação de 2, vezes 2, vezes 3. Então, eu pego todos esses meus termos primos e multiplico eles entre si. Observem que aqui, eu tenho 2 e 2 sendo multiplicado por ele mesmo. Eu posso reescrever isso em forma de potência, 2². Quadrado, porque o 2 aparece por duas vezes consecutivas. Então, o 12 eu posso reescrever como sendo 2² vezes 3. quadrado, porque o 2 tiver que ser menos 12 e 21 e 24. экidades meio tudo esse filme. E olha, aqui eu posso Freshman. O 230, você se olha.